e aí cambada de youtube peraí tio ó olha quem tá aqui macarrão oxe é porque entrou aqui dentro agora bota aí ele tava dentro do negócio os dois não bota os dois pô oxe o outro como é que era pô aí caralho tem que ser apertado homem deixa meu queixo vai deixar o negócio folgado é bom o outro usa o capacete folgado aí é dinho macarrão e nosso amigo queiroz lá na frente a carro a gente ainda assistiu o que moto américa a gente se encontrou aqui na mão tem mauro esportes é uma loja de moto é o que esse é do caralho aí 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 baixa ae leva pro posto vai dinho leva pro posto qual posto quer parar qual posto que tu quer parar para abastecer a gente fala lá na entrada tem um posto novo para abastecer lá na entrada tem um posto na entrada tem um posto pela franklin então bora tem que esperar eles e aí pois é galera a gente tá indo lá no na no road alana porque vai ter desde sexta-feira desde ontem que tá tendo corrida que é o moto américa o moto américa é o gp daqui né então é muito massa velho vocês vão ver lá vou fazer vários videozinhos aí vai parar no posto de gasolina ali para abastecer todo mundo e daí a gente se vê lá porque é uma hora de viagem mais ou menos quer dizer vai levar um pouco mais porque a gente tá indo com queiroz queiroz não conhece muito então tem que ir nessa pisadinha aqui ó aí macarrão 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 A Rio Clube Lounge, nosso amigo Ozzy, grande abraço Ozzy, tu é fera meu irmão, tua boate tá do carai bicho. Tá tendo cada show máximo, vai ter titãs aí meu irmão, titãs. Aí o posto de gasolinazinho, vamos abastecer. Essa área aqui tá sendo toda renovada da Franklin, porque tá vindo pra cá o Falcons, eu acho, né? Sei lá, o Bulldog, sei lá, porra, é do time aí de futebol americano. Eu não curto futebol americano, mas tá vindo aí. Tem alguns condomínios desses aí da frente que eu tô pra cá, que estão sendo desativados pra vir também um time de futebol. Abastecer aqui a menina e daqui a pouco a gente volta, valeu. E aí galera, onde a gente tá? A gente tá num posto chamado Race Track. Essa é a conveniência. Vamos lá. Estamos indo agora no Pro Road, Alana. Deu uma paradinha aqui, a gente já tá chegando perto. Olha o Edinho Simão aí, Simão. Veio a bulevar dele. Eita, máquina. M109. Macarrão! Macarrão! Bora, meu povo! Bora, meu povo! Cadê que herói? Eita, porra! Olha que máquina, velho! Corvetona aqui. Vê essa corveta aí, galera. Preta. Aí, será que o posto é organizado? Race Track. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos comigo ali. Road, Alana. Essa é a outra moto de Edinho. Tá com queiroz. É uma Vulcan. Quem comprou uma parecida com essa, foi o meu amigo lá do Canadá, que se chama Fred. O nome do canal dele é Os Labades no Canadá. Os Labades no Canadá. Entra aí, tá aqui no meu, não tá no meu canal como recomendado. E tem o André também que voltou de vocaciones, vacation, de férias do Brasil. Matou. Você me matou, viu, André? Putz, meu irmão. Mostrando boa viagem lá, velho. Ô, saudade da molesta, meu irmão. Beijo pra tu, meu irmão. O André, ele tem o Canadá na real. Eu entrei também. Visita lá o canal dele, galera. Olha aí, que heróis. Vamos lá. Vamos lá. O André, o André, o André, o André, o André, o André. Os meninos ficaram no sinal Que babonito Macarrão Olha a jaqueta nova de macarrão Menino, MotoGP É, é, é É, é Não tem o Bluetooth, né, meu filho? Pois é, podia estar tirando onda agora Um com o outro, né? Abre, porra Tá fechado Tá fechado aqui, ó Olha aí, bora Vamos escutar os copinhos, então Aí, Edinho Macarrão Macarrão Pronto, tá aqui Daquele posto ali Da entrada da Ali, pra você vir pra Rodealana Você vai pra 85 Sul Certo? 85 Sul Pega a saída 129 A esquerda Aí você para naquele Rodealana Ali, come alguma coisa Meu filho Porque lá Lá no Rodealana É meio complicado pra comer Tem, mas É Não é essas coisas boas, não Você para ali Come alguma coisa E anda Exatamente Quase 4 milhas Aqui O autódromo Tá a sua Esquerda É, velho Quando anda Tá frio Vê que foto Eita Tá frio Ê Ê Ê Ê Ê O céu está de brigadeiro, mas está um friozinho chato E aí Eu estou usando a câmera do Senna Prisma, essa é a câmera que eu estou usando agora A GoPro deixa para filmar mais coisas paradas dentro do carro, essas coisas assim, essa daqui está no capacete direto já Gostei muito da Prisma, porque ela se comunica com o Bluetooth Então veja o microfone do Bluetooth Então veja o que eu estou usando agora Gol de Alana, chegamos Autódromo aqui na minha esquerda Quem me ligou agora a pouco foi o Sasá, porque eu tinha avisado para ele que estava vindo aqui para o Galana Aí ele me ligou dizendo que tem uma galera dele aí que é o cara que faz o motor dele Eu vou tentar dar um pulo lá Se o cara tiver muito bise eu deixo para lá, mas se o cara tiver podendo dar atenção Que hoje é corrida também, então às vezes fica complicado Olha o que é que está vindo aí também agora Road de Alana, Drift Em maio, 6 de maio Em 22, 24 vai ter protótipo Ixi, esqueci de tirar dinheiro Se eles não aceitarem cartão aí, lasco Ei, como você está? Você tem um ticket ou você precisa? Não, eu preciso um Ok, quando você precisa, só para hoje Só para hoje Só para hoje Eles não estão cargando o parque hoje para a bicicleta Para a bicicleta, ok? Ok, não tem problema Thank you Give me just a second There's ones that come through with spikes He's all got up over here There you go Thank you Keep it out and handy Because they're going to stub it down there and stamp your hand Thank you Alright, have a good time Take care Thank you Thank you Hey, how are you? I said I can't move over on this thing Yep, that's funny There you go Oh, it's a nice idea Thank you Do you want a brochure in your backpack or? No, no, I don't have space Deixa eu guardar as luras aqui Mostrar o negócio aqui O calendário para vocês O calendário é esse aí Não sei se está dando para ver Vamos no grande ali Moto América Foi sexta Sábado, hoje e domingo Amanhã De 15 a 17 Aí vem esse De Miri De alguma coisa assim Que eu acho que é o protótipo lá Corrida de protótipo De 22 a 24 de abril De 22 a 24 de abril No caso sexta a domingo E aí vem o drift Que é sexta e sábado Acho que domingo não tem drift Entendeu? Em maio Aí vem esse Eu não conheço esse grill Grill life Eu não sei O que é Depois eu posso ver Depois eu posso ver para vocês É em agosto 26 a 28 Aí vem setembro Vai ser em setembro agora Vai ser mais quente Vai ser melhor É um pouquinho, né? Porque vai ser 28 A dia primeiro Porque o Petit Le Mans Eles são Eles dizem que é 24 horas Mas não é Eles Eles dão uma parada, né? Ó Está sendo televisionada Bora lá em cima Bora lá Camboi de YouTube Olha aí, ó O circuito é esse aqui, ó As curvas Deixa eu filmar para vocês Esses caras vão vir Do jeito que eu venho Aí, ó Para vocês verem O Badoque que é aqui Aí tem o Dentro, né? Do Badoque Aí tem a A curva 2 e 3 Ali 4, 5 6, 7, 8 A 8 Até a 10A É considerada como se fosse um retão Então É o maior retão aqui Entendeu? Tu mas chega Os carros, o moto Chega à velocidade máxima Aí, então Tem para vocês verem O Roro e a Lana Para cá, Adinho Para cá, Adinho Essa hora para, meio-dia Vamos lá no fim Bora lá no fim Abre aí, porra Bora lá no fim da reta Bora lá no fim Vamos dar uma volta com vocês aqui dentro do Road Alana Vamos dar uma volta com você dentro do Road Alana Aqui é dentro do miolo do Road Alana, aqui a gente vai para todas as curvas Esse aqui é o retom que eu estava falando para vocês Olha, tem gente aí Olha aí Taça, velho É muito longe Olha aí, eu vou ficar com a câmera parada Aqui a galera passa no vapor, meu irmão Vapor com força Vamos ali, vamos ali ó, o Road Alana no cora né E aí E aí Hã? no drones, viram ali, no drones, é para se foder, por isso que eu não posso trazer mais meu drone para cá, o ano passado eu fui voluntário para armar os airbergs, então, eu ajudei com a galera da porra, com o John, com o Túlio, a gente veio armar aqueles airbergs ali dos corners das curvas, cara, é interessante porque você enche ele, fica o ar lá dentro, entendeu, é ar, aí quando a moto, o cara bate no colchão, que a gente pode chamar colchão também, ele amortece muito, agora o ar não fica não, o ar sai quando o cara bate, entendeu, é impressionante, vamos ali para uma curva que tem que é massa, vocês verem os caras deitando, eu vou filmar com outra câmera depois, eu estou filmando aqui para vocês darem uma volta comigo dentro do Road Elana, isso aqui, porque eu não sei porquê, uma corrida como essa não está lotado hoje, entendeu, era para estar super lotado, mas o Petit Le Mans, não tem, se vocês verem os meus vídeos aí, tem vídeo aí antigo, vai lá, Petit Le Mans, não tem vaga não, porra, tem um filme, tem um, a filmagem com eu com drone, e vocês vão pirar, meu irmão, porque não tem vaga para nada, para onde você vai, tem carro para caralho, pescar, safety car também, pode ser, aqui a galera passa direto lá, aí tem os, veja quanto tem, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, o ano passado tinha mais, acho que era dezesseis, eles iam até ali, a gente começou ali, armou até aqui ó, o cara na câmera lá filmando, porque pega toda a tomada de lá de cima, embaixo, e pega a curva todinha até a saída lá, isso é a última chance para qualificar para a largada, isso é a última chance que você tem visto em sua vida, cadê, pô, vim para cá agora para ver os caras deitando, os caras não estão, não estão vindo, sacanagem, aí, 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 isso é a tomada de tempo, pô, não? Não sei não, eu acho que é a tomada quem estava dizendo aí para, a corrida já, essa é seiscentas, ah, é? Então é a corrida já, foi? Os caras vêm aí chutados agora aqui ó, lá, olha lá em cima, aquela subida ali, a galera vem empinando ó, ela vem eles aí agora já ó, olha aí ó, olha aí ó, muito massa véi, puta, mas você não sabe é? Ué, o que foi que houve véi? ele tá quebrado, 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 valeu galera, fica para outra tomada, eu vou trocar de câmera aqui para vocês verem melhor, valeu! O que é isso?